Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cíntia Brunetta, conselheira do CNMP e presidente da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa. Você está no Integridade em Foco. O podcast coloca a defesa da probidade e da transparência em seu devido lugar, como um compromisso colaborativo de toda a sociedade. Lembrando que estamos em vídeo e em áudio no YouTube do CNMP e nas principais plataformas digitais. A proposta do Integridade em Foco é discutir a defesa da probidade administrativa em suas diversas facetas. Ao longo dos nossos episódios, nós vamos passear por estratégias de atuação, por inovações legislativas e também por boas práticas. O episódio de hoje inicia uma série de três episódios que falará sobre a atuação do sistema de justiça, todos os seus atores, Ministério Público, Judiciário e Advocacia, na prevenção e no enfrentamento à corrupção. Este episódio em específico será centrado na atuação do Ministério Público brasileiro e, para isso, conversaremos com o doutor Ciro Terra Paz, procurador-geral do Estado de Goiás e presidente do GNPP, que é o Grupo Nacional de Defesa do Patrimônio Público. Conversaremos também com o doutor Danilo Lovisaro do Nascimento, procurador-geral de Justiça do Estado do Acre e presidente do GNCOC, Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Sejam muito bem-vindos, doutor Ciro, doutor Danilo. É um grande prazer estrear esse programa e o Integridade em Foco com a presença dos senhores e com a perspectiva do Ministério Público. Muito obrigado, doutora Cíntia. Um prazer e uma honra estar aqui conversando sobre um tema tão essencial para o Ministério Público brasileiro. Também aqui cumprimento, doutora Cíntia, agradeço a oportunidade. Também estendo aqui os cumprimentos ao doutor Ciro, procurador-geral do Ministério Público de Goiás. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço a presença. Como nós estávamos conversando um pouco antes, eu vim para o Conselho Nacional do Ministério Público como alguém externo. Eu sou juíza federal desde 2004 e, embora tenha atuado como juíza federal na direção criminal e de improbidade, eu não tinha muito conhecimento sobre as estratégias de atuação do Ministério Público no enfrentamento e na prevenção à corrupção. E confesso aos senhores, como já confessei antes e confesso a quem está assistindo, que eu nem sabia que existiam grupos nacionais de combate ao crime organizado e de defesa do patrimônio público. Quando eu cheguei, inclusive, falavam Genicoca e GNPP e eu ficava perdida sem saber o que que era. Então, eu vou iniciar aqui a nossa conversa de hoje pedindo aquilo que eu precisei quando eu cheguei aqui, para que falem um pouquinho dos papéis, do papel desses grupos na perspectiva do Ministério Público. que eu sei que não é só Ministério Público Estadual, também envolve o Ministério Público Federal. E também quais as estratégias, por que os grupos foram criados, quais as estratégias atuais nesse enfrentamento e nessa defesa da probidade administrativa. E, para isso, eu vou começar aqui com o doutor Ciro, procurador de Goiás, aqui do Centro-Oeste, e que, como falei, é o presidente do GNPP. Pois não, doutor Ciro? Bem, para que todos tenham uma ideia do que são esses grupos nacionais, é preciso explicar o seguinte. Eles são ligados ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e da União. Ou seja, todos os procuradores gerais dos 26 estados, do Distrito Federal e dos demais ramos do Ministério Público Federal, se organizam num conselho, todos os chefes do Ministério Público Brasileiro. E esse conselho, dentro dele, possui diversos grupos relacionados às principais áreas de atuação do Ministério Público. Então, dentro do Conselho Nacional, nós temos o Grupo Nacional do Patrimônio Público, que é atualmente presidido por mim. E ele congrega colegas promotores de justiça ou procuradores da República especializados nessa matéria. Em geral, são os coordenadores dos chamados Centros de Apoio Operacional que existem nos Ministérios Públicos pelo país afora. Ou seja, são os colegas que orientam os demais promotores de justiça nessa temática. E que, portanto, tem uma visão muito clara dos principais problemas ligados à questão do que está acontecendo nessa matéria no país inteiro. Ou seja, isso é uma grande riqueza da nossa instituição. Essa capilaridade, essa compreensão do que se passa na sociedade brasileira. Eu acho que isso é um grande trunfo, um legado que o Ministério Público pode dar ao sistema de justiça, é esse seu conhecimento de realidade. Não é um conhecimento abstrato, simplesmente, mas é o trato do dia a dia que, através de todos esses elementos do país todo, de realidades tão plurais como tem o nosso país, convergem no GNPP, para que nós possamos, e essa é uma grande estratégia do Ministério Público Brasileiro, dar uma uniformidade de atuação. Não agirmos mais de forma isolada, mas convergente, congregada, estratégica, para que a gente possa atingir o objetivo de defesa da sociedade. Só uma dúvida. O GNPP, ele trata na perspectiva da atuação cível, improbidade, ou também na perspectiva criminal? Bem, isso vem se transformando ao longo do tempo, né, doutora? Antigamente, esse combate à corrupção, à improbidade administrativa estava concentrado, vamos dizer assim, numa perspectiva cível, por causa da conformação da lei de improbidade administrativa, antigamente, que foi muito alterada, né, em 2021. Então, hoje, já se configura também como uma outra perspectiva de estratégia do Ministério Público Brasileiro, uma especialização dos promotores nessa questão e uma integração da atuação cível com a da área criminal, até porque, né, doutor Danilo pode falar melhor, mas a área criminal tem os instrumentos de investigação, de apuração, de aprofundamento das condutas que a área cível não tem, né? Na área criminal nós podemos ter uma busca e apreensão, uma quebra de sigilo, uma, enfim, até uma prisão, um sequestro de bens, enfim, tantos instrumentos que permitem realmente que o Ministério Público vá ter a raiz daquele fato e consiga demonstrar a responsabilização de quem praticou a improbidade, né? Obrigada, doutor Danilo. Doutor Ciro, e doutor Danilo, e o Genecoque, falei certa a sigla do... É, Genecoque, exatamente. Também é um grupo, né, que integra aí o CNPG, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Esse grupo é um dos grupos mais tradicionais, vamos dizer assim, do CNPG, porque surge num momento de crise, vamos dizer assim, do Ministério Público Brasileiro, um fato trágico que foi a morte do colega do Ministério Público de Minas Gerais, José Lins do Rego, e a partir daquele momento se observou que, em nível nacional, deveria existir uma estratégia de atuação conjunta no enfrentamento ao crime organizado. Então, um grupo muito ativo, um grupo que congrega os coordenadores de gaecos de todo o Brasil, né, e também aqueles do Ministério Público Federal. Então, é muito importante esse grupo, porque é a partir das reuniões, do contato direto, né, e constante, frequente entre esses atores, que são atores aí importantes dentro do sistema de justiça, que nós podemos definir boas estratégias de atuação. Penso que o Genecoque, ele pode contribuir muito, não só na articulação de atuações conjuntas, né, na área de enfrentamento à criminalidade organizada. Muitos gaecos atuam tanto na área criminal quanto na área cível, né, então tem esse perfil, isso não é algo, vamos dizer assim, definido em todos os estados, mas existem alguns estados em que o GAECO assume esse perfil de atuação nas duas áreas também, né. E penso que, a partir das discussões que são realizadas, dos problemas que são trazidos, nós conseguimos definir boas estratégias de atuação, inclusive elaboração de teses jurídicas importantes, que são responsáveis, né, por discussão de temas relacionados ao enfrentamento do crime organizado na justiça, né. E não só isso, né, também o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que servem para melhorar, né, aperfeiçoar as investigações, o contato constante também com os órgãos, né, do sistema todo de segurança pública, contato é muito estreito, por exemplo, com o Ministério da Justiça, e a partir daí há uma interlocução, eu diria também, em nível até político, no sentido de tentar influir em propostas legislativas importantes, né. Então, acho que o Genecoque, ele tem essa possibilidade de contribuir muito para o enfrentamento do crime organizado. Obrigada, doutor Danilo. Inclusive, assim, o Genecoque e o GMPP, eles têm ajudado muito na formulação de políticas aqui dentro do Conselho, né, não só na Comissão de Defesa da Propriedade, e que agradeço, porque eu sei que eu fico incomodando o tempo inteiro pedindo, eu não, né, João Santaterra, que é o promotor da justiça do Ministério Público de São Paulo, que é meu membro auxiliar, mas a gente fica incomodando o tempo inteiro para saber, considerando esses grupos como porta-vozes, né. Isso até adiantou uma coisa que eu ia perguntar, sobre a articulação com os demais entes, assim, já falou do Ministério da Justiça, existe uma articulação a nível de pedido de auxílio técnico, ou como é que funciona essa conversa dentro dos grupos? Olha, é muito comum que isso aconteça, né, eu, por exemplo, poderia aqui ilustrar isso, não só com os pedidos do próprio CNMP, que são encaminhados ao CNPG, e no CNPG isso é distribuído por matéria, geralmente para um grupo temático, como o GENECOC, né, o GNPP, ou o grupo, né, o GNDH, que é o Grupo Direitos Humanos, né, então tem vários grupos, várias temáticas e atuação especializada. O próprio CNMP muitas vezes provoca essa manifestação, já tivemos casos em que o CNJ também provocou sobre alguma temática fundamental, né, que exigisse uma manifestação, vamos dizer assim, técnica de quem atua na área, e também nós já poderíamos também citar assim, situações em que o próprio Congresso às vezes provoca o CNPG, e isso é repassado para os grupos para que também venham apresentar sua manifestação técnica, né, então essa articulação, ela é como se fosse feita em duas instâncias, né, o presidente do grupo do GENECOC, do GNPP e de outros grupos, ele acaba sendo o intermediário para a discussão técnica, né, com os seus, com os membros do Ministério Público e repassa isso para o presidente do CNPG, que é aquele que tem o papel, vamos dizer assim, maior de representação nacional de todos os procuradores gerais. Ah, perfeito. Doutor Ciro, eu fico, eu já fui conhecida, sou conhecida aqui no CNMP, porque eu vivo dizendo, vamos lembrar daquele que está no chão da fábrica. Isso porque eu sou juíza federal na quinta região, que é a sede do meu tribunal em Recife, e por uma questão de vida, eu fui caminhando pelos estados da quinta região, já fui juíza com atuação na área criminal e de improbidade, no sertão, no agreste, no litoral, então eu acabei sendo também aquela, a única juíza de algumas cidades muito pequenas, como foi o caso, como é o caso de Souza na Paraíba, que agora até tem mais várias, mas na minha época não tinha, e então com essa minha preocupação de chão de fábrica, eu, a pergunta, como há esse diálogo com aqueles promotores que acabaram de entrar na carreira, ou que estão sozinhos em áreas de fronteira, em áreas mais sensíveis, como é que os grupos, como é que no caso a GNPP e depois a GNCOC, eles atuam nessa acolhida e nesse apoio, ou se atuam, na verdade, né? Bem, na verdade, todos esses, os membros dos grupos, né, por serem especialistas na matéria e estarem organismos que se destinam justamente a apoiar os promotores de justiça, né, principalmente esses promotores de justiça, como a gente dizia, clínicos gerais, que têm um sem número de atribuições diferentes lá na comarca e que, portanto, não podem e não têm tempo de desenvolver um conhecimento aprofundado sobre todas as matérias que estão, né, sob sua responsabilidade. Então, desde o curso de formação, é natural que esses colegas especialistas já passem as orientações, tanto teóricas quanto práticas, para eles, e ao longo da própria vida funcional, né, por exemplo, no caso dos Ministérios Públicos dos Estados, nós temos esses centros de apoio operacional, são justamente colegas que estão ali à disposição para consultoria, para apoio tanto jurídico quanto estratégico mesmo, porque vão adquirindo uma experiência de como lidar com aqueles problemas e, realmente, na parte da probidade administrativa, é interessante porque nós temos realidades muito diferentes. É verdade. Então, veja, digamos, no aspecto dos municípios, né, como tratar, como exigir a mesma condição para capitais que têm um corpo de servidores públicos de nível superior, tem procuradores, tem uma assistência jurídica qualificada e tratar da mesma forma municípios que são milhares no Brasil, que têm 10 mil, 5 mil, 2 mil habitantes, como nós temos vários em muitos estados, e como que nós vamos exigir dessa prefeitura, né, nós temos que adaptar, né, dentro daquela realidade, a exigência, por exemplo, de aspectos preventivos, de um controle interno, de uma integridade, mas não há como fazer isso da mesma maneira para o país inteiro, porque seria desconhecer, né, a realidade também, mas, claro, sem perder o foco de que a defesa do patrimônio público tem que ser executada, né, em todos os locais, né, porque é a tarefa do Ministério Público, né, não é, eu gosto de dizer para os colegas, mas promover a justiça não é uma pretensão nossa, é a nossa missão, é a nossa tarefa que a Constituição e as leis nos deram, isso às vezes é mal compreendido, né, porque como se nós fôssemos assim, nós não somos melhores do que ninguém, mas foi nos dada essa tarefa e nós vamos cumpri-la, nós somos o Ministério Público, tá certo? Então, essa clareza, esse ânimo, esse direcionamento muito claro de qual é a nossa tarefa, eu acho que é uma das principais questões que o Ministério Público Brasileiro tem que cultivar, eu não sei, a senhora falou da sua experiência, mas eu fui promotor de justiça do Tribunal do Júri da capital em Goiás durante 10 anos e eu tenho essa convicção de que, só aquele que acredita realmente no que faz é que consegue arrastar pela sua convicção e pelo seu exemplo para que a realidade se transforme. Sim, é verdade, e falando assim, eu fiquei me lembrando, eu era servidora do Ministério Público Federal antes de entrar na magistratura e eu ficava, ah, eu não vou querer fazer concurso para o Ministério Público porque o Ministério Público pede e no Judiciário para. E, engraçado, eu fui entender a dimensão do Ministério Público e de que nada acontece sem ele quando entrei na magistratura porque eu fiquei lá parada esperando quem era a espinha dorsal da perseguição penal, que, na verdade, são vocês. Não adianta nada eu estar lá agora não pedindo mais e com essa falta de compreensão, às vezes, do papel do Ministério Público, que a gente vê muito aqui no Conselho, em vários aspectos. Mas, doutor Danilo, o senhor falou da atuação de construção de teses, tanto a nível de tribunal de uma forma geral, como também no legislativo, né, para inovações legislativas, essa intervenção. Ah, os grupos, eles também trabalham na perspectiva de enunciados dentro desses grupos, orientações gerais, que não seja uma consultoria individual, e mais, há canais já formados, fortalecidos para que o promotor dessa cidade, de 10 mil habitantes, por exemplo, ele saiba quem procurar se precisar de ajuda para além da consultoria dos seus colegas, assim, polícia, enfim. Eu sei que muitas dessas cidades sequer têm uma estrutura de apoio policial. Eu sei porque tem cidades que são várias, que têm várias federais e não tem Ministério Público Federal, não tem Polícia Federal e sem os desafios envolvidos nisso. Como é que, existem essas orientações gerais? Como é que funciona? Existem, né, alguns grupos emitem enunciados que depois são submetidos ao CNPG para fim de aprovação. Muitas vezes são elaboradas notas técnicas, é muito comum isso, né, e o CNPG também é a instância final para aprovar a nota técnica. Primeiro se aprova no grupo, depois tem que passar pelo aval do CNPG, ou seja, de todos os procuradores gerais, porque acaba sendo uma orientação do Ministério Público Brasileiro, uma orientação geral, né. Com relação à atuação, eu diria, no caso do Genecoque, nós temos os coordenadores de GAECO. A atribuição, muitas vezes, do GAECO pode ser de apoio a um colega que é o promotor natural e, às vezes, o GAECO é órgão de execução. Esse é um debate interessantíssimo que aparece em diversos ministérios públicos, inclusive no Ministério Público Federal, se atua como órgão de execução, se atua como órgão de apoio quando provocado pelo promotor natural. Enfim, é uma discussão mais ampla, mas, de qualquer forma, nós temos sempre a figura do coordenador do GAECO, que é aquele que está ligado diretamente ao Genecoque e é aquele que, no ponto de vista local, né, ele acaba sendo o ponto focal para qualquer colega do Ministério Público procurar. E, também, isso é importante porque ele amplia a interlocução. Os coordenadores do GAECO atuam sempre em articulação nacional. Então, é muito comum nós, por exemplo, lá no Acre, né, no Ministério Público do Acre. Vou pegar o meu exemplo aqui. Nós tivemos, recentemente, acho que num espaço de dois meses, uma atuação conjunta com o Ministério Público da Paraíba, com o Ministério Público de Goiás, e agora está me fugindo, teve um outro Ministério Público também, que levou à prisão de líderes de facção criminosa de nível nacional que atuavam no Acre e que fugiram do Acre e que estavam em Goiás e que estavam na Paraíba. E, com esse trabalho de articulação que foi realizado, o terceiro Ministério Público que eu lembrei agora foi de Mato Grosso. Então, num espaço de dois meses foram presas três lideranças de facções criminosas de nível nacional que teriam saído do Acre, que estavam em outro estado e que, através do trabalho de contato entre os coordenadores de GAECO, e aí, obviamente, toda a articulação com o sistema de segurança também fica incluído nisso, né? E mais a justiça, né? O sistema de justiça levou à prisão desses três líderes de facções criminosas. Então, isso é uma atuação importantíssima, aumenta a nossa capilaridade, facilita a articulação e a troca de informações e, nesses casos específicos, inclusive, eu, enquanto Procurador-Geral, autorizei deslocamento, inclusive, de colegas para que houvesse uma interlocução no momento mais próximo, né? De realizar as prisões junto com os colegas dos outros Ministérios Públicos. Fantástico essa atuação, que imagino que também perpassa fronteiras, por exemplo, no exemplo do Acre. Mas, agora, eu queria conversar, para além do grupo, né? Como Procuradores-Gerais, né? Como promotores que passaram, que já foram chão de fábrica, como eu sou como juíza, na verdade, ainda estou no chão de fábrica. Qual é o maior desafio que o Ministério Público encontra atualmente nessa esfera da defesa da probidade? É o judiciário? É a legislação? É a dificuldade de articulação dos outros atores? Qual o maior desafio? Vamos começar aqui com o doutor Ciro. Doutora Cintia, eu creio que nessa questão da defesa do patrimônio público, o combate à improbidade, o primeiro grande desafio que nós enfrentamos, que o Ministério Público brasileiro enfrenta, é porque nós vivemos numa época de uma cultura individualista. Defender o que é público nessa época já é uma grande dificuldade. E também uma época caracterizada por um relativismo de valores. Veja que hoje é difícil escutar a palavra honestidade, em qualquer âmbito de comunicação. Probidade. Como defender a probidade se o conceito, se o valor profundo para as pessoas, daquilo que é correto, daquilo que é objetivamente correto, vai se esvaindo? Então, toda vez que isso, na cultura geral, se deteriora, o Ministério Público tem mais dificuldade de atuar. Estou dizendo assim num termo bem geral, mas que afeta muito o dia a dia da nossa atuação. Com relação ao patrimônio público, a mudança da legislação que ocorreu, da lei de improbidade em 2021, provocou uma enorme dificuldade para a nossa atuação nesse campo. Realmente, a lei fragilizou, a mudança da lei fragilizou o sistema de responsabilização dos agentes públicos que praticam improbidade por diversas mudanças, principalmente a questão de hoje uma conduta culposa, não poder ser caracterizada como improbidade, mesmo sendo uma culpa gravíssima, um erro absurdo de administração. Hoje, o Ministério Público tem que demonstrar o dólar específico da conduta, ou seja, que o agente quis realmente lesar o erário. Ou seja, isso colocou para nós um desafio colossal e daí a necessidade da integração com a área penal. Então, o Poder Judiciário, claro, aplicando a legislação, tem julgado improcedentes, arquivado um sem número de ações de improbidade para todo o país, de modo que o Ministério Público está se reinventando a partir dessa nova legislação. Também nós não citamos ainda, mas se abriu nos últimos anos um grande leque de possibilidades de não judicialização das causas, dos acordos de não perseguição cível, penal e etc. É um campo em que o Ministério Público tem avançado muito e conseguido soluções mais rápidas sem ter que recorrer ao Judiciário e, de alguma maneira, recuperando ativos para o Estado, promovendo, de alguma forma, a responsabilização das pessoas. Então, assim, eu acho que precisamos nos capacitar mais, de forma diferente, já que tudo mudou, usar a tecnologia e trabalhar em conjunto com as demais instituições. Eu citaria aqui também, pelo menos na área civil, é muito comum, a interface com os tribunais de contas são parceiros importantes nessa área do controle. Obrigada, doutor Ciro. Inclusive, um dos episódios previstos para o podcast é para discutir a nova lei. Nova lei, assim, entre aspas, né? E, doutor Danilo, para finalizar, qual seria o grande desafio, assim, do... Eu diria que o problema do crime organizado é que é um fenômeno muito complexo, multifacetado, multidimensional. Então, quando se fala de crime organizado, a primeira coisa que se vem à cabeça são as facções criminosas. Mas, evidentemente, que não é só isso. Existe organização criminosa do nível corporativo, né? Que exerce uma atividade com penetração dentro das malhas administrativas do próprio Estado. E esse tipo de atividade, essa tangencia muito de perto aspectos relacionados à corrupção. No caso das facções, também existe um salto, em muitos casos, de facções criminosas por causa da necessidade de fazer a reciclagem, né? A lavagem de capital, ou seja, do dinheiro, do lucro ilícito, né? Do tráfico de drogas e das diversas atividades ilícitas. Há uma necessidade, evidentemente, de fazer essa reciclagem no mercado lícito e na própria administração pública, através dos contratos públicos e etc. Então, isso leva a um desafio tremendo. Um desafio que passa não só por uma melhoria nos mecanismos de integridade e compliance do ponto de vista administrativo, no que diz respeito também às atividades dos mercados lícitos que sejam devidamente controlados. E, com isso, eu não quero dizer que devam ser excessivamente burocratizados, porque quanto mais burocracia do Estado, mais espaço nós temos para a corrupção. E nós temos que aprender também com exemplos que vêm de fora, do direito comparado. Eu costumo usar muito exemplos da Itália. Na Itália, nós temos uma procura nacional antimáfia, né? Uma procuradoria nacional antimáfia, que é responsável pelo enfrentamento ao crime organizado, as organizações criminosas de tipo mafioso e de tipo terrorista em toda a Itália. E tem também uma legislação muito forte, que é do campo administrativo. Só para finalizar, realmente, essa legislação é o Código Antimáfia, que prevê a possibilidade de medidas que são aplicadas por um juiz, mas no âmbito administrativo, que nós dizemos, de acordo com a doutrina, que são medidas preventivas antimáfia, que são ante e préter delictum. Ou seja, que pode ser antes do cometimento do crime ou independentemente do cometimento de qualquer crime. E isso permite uma série de medidas importantes de cunho, não só de restrição à circulação pessoal da pessoa envolvida com a máfia, como também da questão patrimonial. Perfeito. Muito obrigada, doutor Danilo, doutor Ciro, pela participação no Integridade em Foco. Você que nos assiste, ouve também, pode e deve participar do programa, sugerindo perguntas, convidados e temas a serem abordados. Como foi visto aqui, várias questões merecem um aprofundamento. O nosso convidado do próprio próximo episódio será o desembargador José Marcos Lunardelli, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que apresentará a ótica do poder judiciário na defesa da probidade e no combate à corrupção dentro do sistema de justiça. E o Integridade em Foco, infelizmente, nesse episódio, fica por aqui. Para ouvir essa e outras edições do podcast, basta acessar os canais do CNMP no YouTube e, como eu falei, as principais plataformas digitais. A gente se encontra no próximo programa para falar mais sobre a defesa da probidade, da ética e da transparência. Espero todos vocês lá.